No nosso curso de Mariologia, nós temos mais de 40 vídeos sobre Nossa Senhora. O nosso curso é dividido em cinco módulos. O primeiro módulo, ele fala sobre a Virgem Maria no Antigo Testamento. No segundo módulo, a gente vai ver, então, a figura de Nossa Senhora no Novo Testamento. E a gente vai abordar, então, os Evangelhos, desde o momento em que o anjo anuncia para Nossa Senhora, depois da sua visita à sua prima Isabel, o nascimento de Jesus, a apresentação de Jesus no templo, a perda e o reencontro de Jesus entre os doutores da lei, pois nós vamos ver também, lá no livro do Apocalipse, aquela mulher vestida de sol que tem a lua debaixo de seus pés. No terceiro módulo, nós vamos falar, então, sobre os dogmas marianos. O dogma da assunção corporal de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, a maternidade divina de Nossa Senhora e a sua virgindade perpétua. E aí, no quarto módulo, nós temos, então, diversos vídeos falando sobre as aparições de Nossa Senhora. Você que quer conhecer a fundo as aparições, a fundo as mensagens dela, você precisa conhecer o nosso curso. E depois, no quinto módulo, nós ainda temos três pequenos documentários sobre Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes e de Guadalupe. Olha só, são mais de 33 horas de gravação para você poder ter acesso a esse material riquíssimo que eu pude produzir com toda a alegria do meu coração. Eu vou deixar aqui para você agora, na descrição deste vídeo, o link da nossa página. Bom, meu irmão, muito obrigado por você ter acolhido aí o nosso vídeo. Espero que você aproveite todo o nosso curso, que está baratinho, você vai ter um preço ali acessível e que você desfrute de todo esse conteúdo, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.